Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Vamos falar de Power Couple, Tiquinho? Vamos falar de Power Couple Vai estrear agora, né gente? Dia 2 de maio Estreia Power Couple, que é o esquenta maravilhoso para a Fazenda É o esquenta maravilhoso Mas é um trampo louco É, dia 2 de maio Mas assim, é muito louco ver os casais Vocês teriam coragem? Eu não De casal? Porque casal é diferente de solitário, é um confinamento diferente Exatamente Solitário é um solitamento Casal é outro Você que vive esse negócio lá fundo Eu sou tão viciada no troço que eu fico me colocando em várias situações ali Eu me vejo, eu jogo, eu participo, eu fico, eu falo, puta, se fosse eu, eu faria isso, eu faria aquilo Mas é um troço muito difícil Mas você está fora, né? Por isso que eu estou falando É muito difícil Eu entrei na mansão Está linda a mansão, viu? Está bom Está linda a mansão Eles dão uma adaptada lá Não, não dão uma adaptada não Dão uma bela arrumada É uma obra Eu fui na fazenda lá É outra coisa, né? Ela vira outra É, tem que ter É um outro ambiente Você nem lembra da fazenda É É outra É outra vida Eles fecham, né? O padrão É tudo diferente É assustador o que é diferente Aí você entra lá e tenta se imaginar Já só de entrar lá já é desesperador Porque é uma cena Você sabe que você está no cenário É uma casa, mas é um cenário E tem um monte de câmera E tem aquele teto cheio de luz E ao mesmo tempo Dez minutos depois Você já está Esqueceu que você está ali Porque é normal Você vai ficando Imagina três meses Você faz essas coisas Ninguém consegue ficar mascarado Não, não Muito tempo Você fica uma semana e olha lá Depois já foi Depois você esquece da câmera Você começa a Esquece da câmera Você acha que as pessoas fariam O que a gente vê Que eles fazem Sabendo? Não, esquecem Toca uma vida E quanto tempo fica confinado lá? Então, tem o confinamento de três meses É o confinamento daquele Ele já tem o confinamento Um pouquinho antes Eles confinam antes também Só que confinar em casal Tem uma questão Porque tem a briga do casal E tem a briga dos casais Ele é um pouco Porque o casal Treta lá O casal mesmo Porque tem a coisa De apostar um no outro Aí aposta demais Aí o outro fala Porra, mas quem mandou Você apostar muito Porque, pô Da onde você tirou Que eu era bom nisso Aí aposta pouco Fica puta Porque apostou pouco Você não confiou em mim Filha da mãe Tem uma treta do casal Que é uma coisa difícil também Porque convive ali Com o dado o tempo inteiro E aí tem a treta Desse casal Com os outros casais E às vezes treta Vamos supor A mulher com a mulher Do outro cara Que é teu amigo aqui Que você fez uma amizade Aí acabou a amizade E você vê como Você vê o exemplo Que você acabou de citar Como o casal é foda O outro foi brincar Com a mulher do outro Levou um tapão na cara Levou um tapão na cara Entendeu? Então assim É uma coisa que Já aconteceu O casal já foi expulso Do parque Porrada aí O cara já Puf Já rolou uma expulsão De casal Então assim A gente é doido A gente mexe Pisa no carro A fazenda também Teve aquela Duda Iankovic Lembra? Lembro Na fazenda Sempre um expulso Sempre tem Sempre tem umzinho Que ali e tal Cara a fazenda Eu amo Mas já tem casal confirmado Ou não pode falar ainda? Eles não me falam um Hoje eu pedi pro Carelli Até te mando aqui É mesmo Manda um abraço pro Carelli Carelli é um abraço Será que você poderia Me dar um casal? É um pouco Só pra eu saber Um casal pra eu poder falar Porque todo mundo me fala Parece que eu tô de sacanagem O Léo Dias sabe O Léo Dias sabe Até parece que ela não sabe E você não sabe Fala, pô Me dá um casal Pra poder falar Apresentadora do bagulho Os caras falaram não Olha, Adriane Não sei um casal Um eu não sei Vamos ver Pra falar Eu encontrei Fui na Fátima Fui no aniversário Da Fátima Pissarra agora Encontrei o O Kralke, né O MC O Kralke Aquele que faz as Puta, eu já não conoco Sabe quem é? Não conoco Não? O cara que faz as rimas Pá, pá, pá Que manda as rimas no YouTube Pra mim é o Caju e Castanho É, conheço Bola das Antigas Eita Não, é o Kralke Não conheço o Kralke E o Kralke tava No paiol Da Fazenda pra entrar E acabou não entrando Entrou a Esté E o Kralke Falou pra mim assim Puta, eu ia fazer O Power Couple Falei, pelo menos eu sei De um casal Você vai? Ele falou Puta, eu tomei um pé na bunda Eu falei, o único que eu ia saber Eu ia ter um expo maravilhoso Ele pode ter mentido pra você Ele falou pra mim Que você parou Amigo que ele tem a Nebuquerque Não, é uma piada Paola e Carioca Paola e Carioca Por que você acha Se você fosse O que ia acontecer? Não dá certo Por quê? Não dá certo não Por que não? O que ia pegar? Onde ia pegar? Ponto fraco do casal Não é ponto fraco Ela ia ser boa demais Nas provas Porque as provas Não, eu acho assim Que é Temperamento mesmo, né? Temperamento Você não quer mostrar O seu lado chato Pras pessoas? Mas todo mundo tem um lado chato Lado ruim também Eu acho assim O reality show tem que ter muita coragem Eu já mostro aqui Tem que ter muita coragem Então, mas o que que pega? Filha da porra As pessoas já sabem já Não sei Eu não tenho a manha de um reality show Eu também não Não tenho coragem Não acredito Vocês são meus ídolos Os caras do Pânico Que faziam aquelas coisas Vai lá pra porta Na caradura Eu acho que a pessoa Quando vai pro reality show Ela abre a O artista Ele tem uma Eu quero que saiba Não minhas coisas boas Porque é óbvio Que a gente quer as coisas boas Mas eu acho que o artista Ele quer Ele quer ver a Galisteu Como a Galisteu é Aí ele não quer ver a Galisteu assim Porra, esse filhado da puta Vou foder ele na votação Mas por que você vai ter que ser esse? Você pode ser o legal Você pode ser o cara Ah, tem como? O Rico foi um cara legal? Não, o Rico não foi um cara legal Mas o Pedro Scooby agora No Big Brother Tá sendo um puta cara legal E tá lá na final É, o Arthur Aguiar adorou ele Arthur Aguiar tá jogando muito Mas o Pedro Scooby Está sendo um cara legal O meu problema Acho que eu não consigo Ficar trancado ali Cara, imagina Pedro Scooby E Luana Piovani No Power Cup Puta que pariu É demais Puta que pariu Eu ia amar Luana No Rio Já pensou a Luana Piovani? Então, esse lado Dessas pessoas Tem gente que tem isso Mais aflorado Assim, né Que tem essa coisa De briga Não é nem de briga Mas de se posicionar De se posicionar De um jeito muito forte De não dançar Conforme a música E eu não vejo vocês assim Eu não vejo Eu acho que hoje em dia Participar de um reality É tão... Na verdade as redes sociais Já fazem um pouco disso Eu acho que eu iria Eu acho que o meu marido Ia clicar comigo Eu não ia deixar Tá aqui Cartoloco Não, não Se ele for Vai ser maravilhoso Cartoloco tá casado? Não sei Tá aqui Eu tô com uma lista aqui Pode falar? Pode falar Não sei Não sei o que diz essa Não sabe se é verdade Tá aqui, ó Caio Afiune Que eu não sei quem é Valéria Mota Caio Afiune é aquele cara Que participou do Big Brother O Caipira, não é? É, não sei Não é Caipira que fala Eles todos falavam assim dele Não é? Uma Cartoloco é casado? Com Gabriela Augusto Tem um casal Dinei Dinei Do Corinthians O Dinei tá casado? Não sei Com a Érica Com a Érica Naim e Sandra O Naim é maravilhoso Vai ser demais Se for o Naim, mano O Naim foi o cara Chante Sabe o chante Foi o primeiro cara Naim Que eu vi imitar O Exorcista O filme Exorcista Foi o Naim A vomitada de vinho Que ele deu Mentira Você viu isso ou onde? A gente fazendo O Pânico Delivery Esses filhas das putas Ele e o outro Foram com o Naim Pra uma feira de vinho E a gente ia buscar o Naim Pra o Naim Não dirigir bêbado A hora que a gente Foi pegar o Naim O Naim não conseguia andar Ele entrou na limousine E a gente ia levar o Naim Pra onde? Pra casa da Sabrina É lógico A hora que ele desceu Ele mandou um jato Daqui na porta De vinho Ele ficou inteiro vermelho Naim é demais Se ele for Eu falei, mano, que isso Que esse cara Que esse Naim Tem uma galera boa Ele participou da Fazenda O Naim já foi fazendeiro Participou da Fazenda É verdade É verdade É mal de Ney também Cara, Sérgio Malandro Brigando com o Tico Santa Cruz Pra mim Aí ele, porra, bró Eu chorava Ô, Tico Porra, Tico Aí você, porra, bró Não dá pra discutir Com um maluco Que usa um boné de helicóptero Mas não dá, cara Porra, Tico Avaquinha, cara Quem mais? Quem mais? Ó, malandro, malandro Na Fazenda, puta Foi demais Não é da minha época Mas assisti O pai do Bem Me Segui Tá aqui Pai do Em Segui? Tá aqui Pai do Em Segui Quem é o pai do Em Segui? Em Segui O pai do Em Segui Em Segui Ah, ele não tem nome Em Segui tava na nossa fazenda agora Sim, sim, sim Pai do Em Segui O pai do Em Segui Tretou com a Jojo Todinho Sim Na internet Enquanto o Em Segui Tava na fazenda Mas tretou? Mas tretou sim Feio Rogério da Silva Feio O nome dele Aí tem Adriana da Rapaziada Eu acho que é isso Adriana Ribeiro Tá aqui A cantora Rodrigo Mila E a Dayana Ô, Mila Ivi Moraes e Nandinho Aí vem aquela ex-BBB Bonita Que faz maquiagem Que vazou um bagulho dela Faz maquiagem Que perdeu o marido Mussunzinho Que participou da fazenda Com a Caroline Mussunzinho 12x8 Pressão 12x8 Falei pra ele Acho que o que te tirou da fazenda Foi o 12x8 Porque não dá Pra ficar 12x8 na fazenda Gente Não dá Não dá Prenda a paixão E Matheus Sampaio Será que essa lista Tá quente, gente? Não sei Tá aqui na Tá na imprensa Tá na Não sei se é fake news Tá aqui no JC I don't know Como é que pode Fazer uns trem desse E eu que sou apresentadora Não sei Um puto casal Me explica como é que isso é possível Procure saber É, procuro saber Tá informadona Receba Receba Eu acho que é essa lista Que tá aqui Saindo na internet Caio Cafuné Cartoloco Já mandaram a mensagem Pra você parar Pra eu falar merda aqui Ou não? Não tô jogando Contra patrimônio Não, não, não Latino E só é mulher Não sei Aí já é outra lista Então Não sei Tá aparecendo aqui Adriana Bombom O dia de domingo É páscoa Vai ter muito bombom Adriana Bombom Ia entrar na outra No outro power O marido Ela ia entrar E o marido passou mal Teve um problema renal Importante Foi operado Caralho E teve que sair Na semana da estreia Do programa É, chocolate intoxica Eu falo Bombom E aí parece que ele Ele permanece com esse problema Eu não sei Mentira, sério É, parece que Eu encontrei com ela Em Alagoas A Bombom A bicha é bonita, né? A bicha é bonita, né? Gente boa, doidona, né? Ai, bonita Oi, cara Como é que ela fala? Oi, amor Não, amor, não Ela fala Amado Oi, amado Tudo bem, amado? Tudo bom, querido? Você tá bem? Ô, Bola, você tá casado? Eu não Eu vi uma aliança no seu dedo? Eu não Ah, é anel O Bola não casa Casa mais não Quando você casou, Adri? Eu casei, casei, casei Casou, casou Agora é a segunda vez Segunda vez Porque eu casei com o Roberto E casei com o Ale Perfeito Mas com o Ale eu casei, casei no... Papel Casei no papel Com o Roberto eu casei na igreja Só fizemos um casamento ecumênico, né? Eu tava, pô É, então Foi lindo, né? Foi lindo Quebrou teu vestido Buquê de arruda e tudo Foi lindo Foi lindo Essa arruda é uma sorte Caralho Eu e a gente foi no casamento Foi muito legal Foi um casamento mais rápido, né? Um ano e um mês Até que não foi tão Teve gente que bateu o meu recorde A Britney Spears ficou 24 horas casada Teve gente mesmo Teve gente com menos Eu tô bem na fita já Tô bem Um ano Um ano e um mês É Um ano e um mês Mas ali A gente é amigo até hoje Eu falo com ele bastante Eu fui no casamento dele com a Ana Que legal Eu fiquei amiga do Roberto Pô, ele casou com todo mundo Esse maluco também, hein? Esse aí eu vou te falar O Roberto Pegou geral, né? O Roberto é caraca O rodo do Roberto É a mesa inteira de rodo É É grandão o rodo dele Parece rodo de café, tá ligado? Porra, largo pra caralho O rodo dele é grandão Porra, o cara, ó Vazou na internet, Bia É, então Vazou Sou amiga dele até hoje Você viu que a mulher dele Tava fazendo a live Ele passou peladão? Caralho Você não soube disso? Eu não vi isso Tem um print na internet Ah, me manda Deixa eu conferir Pô, apareciava O estande da sede Mó que impressão Tá aqui, pariu Pô, os canão pedorado Do menino Você não me encerrou? Eu vi Você ri, né, caralho? Eu tô rindo Vazou ela fazendo as selfies Eu fiz ela na live Ele passou pelado, Bia Você viu a boa tua Eu sei que você era foda Desde antes Puta E, bicho, aí você tava Começando namorando com o Justus Ah, eu tava começando a namorar? Você tava namorando com o Justus E vira e mexe Ele ia te buscar Ele passava lá Acho que ele também era amigo do Luciano Enfim É E a gente fazendo um programa Um belo dia me entra E, puta, um homem de 3,40m, né, velho? Me entrou, caralho, o tamanho do tiozinho Boneco de olhida Já apagando os pau pro relógio Pros relógios dele Eu, caralho, os relogios do tio, velho O cara era montado Era montado E ele me entrou um dia, juro por Deus Com a calça jeans Com uns puta vincos na calça E até aí, nem Essa aqui Porra, vinco na calça jeans, caralho Que merda Eu falei, cobre O que o cara tá fazendo? Eu falei, você tá louca Porra, o cara tá com vinco na calça jeans Eu acho que ele nunca mais usou Nunca mais usou vinco na calça jeans Traumatizou Foi, mano A dele é muito louca Porra, deixa pra botar vinco no terno Na calça jeans, não Pois é, né Cadê o come nele no ar, cara? Você não tá entendendo Agora, o Vitório Vai que ele gosta desse trem O Vitório Você não tem noção Eu não gosto nem que ele veja Você não tem noção O que é esse moleque Você tá ferrada Você tá ligada, né? Eu tô ligada Agora que ele tá maior Eu já tô percebendo real Que eu tô ferrada Ele olhou pra minha mulher E falou assim Você é gata, hein? Pô, ainda bem, né Que ele achou que o homem é gata Ele mandou pra minha mulher, malandro Vou te contar uma com a Mirela A Mirela Gente, a Mirela tem uma filhinha linda Que é a Valentina A Mirela é o Ceará E a Valentina é louca pelo Vitório Ela é um pouquinho mais nova do que o Vitório Ela sempre foi doida pelo Vitório E aí um dia A gente tava na casa Aí eu falei Vitordão Vai lá falar com a Valentina A Valentina fica atrás de você Ela é louca por você Ele falou Mas eu sou louca pela mãe dela Eu falei Que isso, o Vitório Falou pra mim Eu falei Que que é isso? Eu falei Você tá me falando Eu quase caí da cadeira Eu falei Não tô acreditando Que do caralho Mas eu sou louca pela mãe dela Eu falei Tá de sacanagem comigo Ele sentou com a Paola Falou Você é gata, hein? Olha lá Como é gata, hein? Terrível Brinca com o moleque A Paola virou pra mim Onze A Paola virou pra mim E falou assim Marvel O Vitório é terrível Terrível Eu sou louca pela mãe dela Foi demais Maravilhoso Troca umas ideias Fala conversar com a menina Ele tava colado na Mirella O tempo inteiro Onde a Mirella ia Ele ia Que coisa louca, gente Que moleque maravilhoso Ele mandou A Paola falou assim Eu não vou nem falar pra você As barbares Dizem que ele manda umas barbares E a festa que você fez lá Ele catou o microfone Galera, sejam bem-vindos Boa noite Fiquem à vontade Pode tomar seus drinks aí Vai seguir tua profissão, filho Olha, segundo o Alexandre Prefiro que ele faça a conta O Alexandre tá louco Pra enfiar uma matemática no homem Vai fazer cumom Trabalhar no mercado financeiro Eu falo Pô, será? Porque a artista tá ligado Vai sofrer, né? Vai ralar, vai ralar, vai ralar Tio 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 Obrigado.